GTA 4 em consoles portáteis Android tá se tornando realidade. E eu não tô falando de streamar de um computador ou de um PlayStation. O GTA tá rodando aqui dentro do AYN Odin, mesmo desconectado da internet. A performance tá longe de perfeita, mas isso é muito promissor porque ele tá rodando dentro do Android. Quer dizer que em questão de tempo, com a evolução dos celulares, todo mundo vai poder jogar GTA 4 na palma da mão. Nesse vídeo eu vou falar como isso é possível, por que isso é possível e também sobre quem tornou isso possível pra nós brasileiros. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos começar falando sobre quem tornou isso possível pra nós brasileiros. Você já deve conhecer um canal parceiro aqui do canal, o youtuber Kira. Desde que ele começou o canal dele, um dos principais focos dele sempre foi ExaGear, que é um aplicativo de Android que te permite rodar jogos e programas de PC dentro do Android. O Kira é muito focado nesse projeto e ele já conseguiu fazer vários jogos rodarem dentro de um Poco F3. Recentemente ele fez esse vídeo chamado O Futuro Chegou, contando toda a história do ExaGear, quem que são os desenvolvedores e como que o aplicativo funciona. Se você não viu esse vídeo ainda, tô deixando ele aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada, é incrível o conteúdo que ele produz. Mas falando bem superficialmente, vou tentar te explicar por que que ele funciona. Muita gente acha que o ExaGear é um emulador de Windows, mas esse não é o caso. Ele é, na verdade, uma camada de tradução de x86 pra ARM. E através dele você consegue rodar aplicativos de PC e rodar dentro de aparelhos Android. É muito mais complexo que isso, no vídeo do Kira ele explica muito mais. E se você for até o vídeo específico do GTA que ele fez, é possível que você consiga instalar GTA 4 no seu aparelho Android também. No vídeo do Kira a performance tá muito legal, ele tá usando um Poco F3, que tem um Snapdragon 870. Aqui como é o canal de consoles portáteis, eu queria tentar dentro do AYN Odin, que tem o Snapdragon 845. E se no vídeo dele já não tá perfeita a performance, aqui dentro do Odin tá menos ainda. Mas só de ver que os gráficos estão renderizando, a gente consegue dirigir pela cidade, deixar em tela cheia, mapear os botões pra usar o gamepad do console portátil. Tudo isso é surreal e só vai melhorar daqui pra frente. O Kira tá sempre trazendo novos updates que melhoram a performance de pouco a pouco do ExaGear. E segundo ele, tem muita GPU inexplorada no Android. Ele disse que só 20% da GPU tá sendo usada, tem aí 80% inexplorado. Que esses novos updates do ExaGear podem acabar explorando com o tempo. E deixando o jogo cada vez mais e mais jogável até a gente conseguir rodar ele em 60 FPS bonitinho aqui dentro. E eu te digo uma coisa, eu acredito que é possível e isso deve acontecer muito, muito em breve. Você também consegue enxergar esse futuro, onde a gente vai conseguir rodar GTA 4 até GTA 5 perfeitamente dentro de consoles portáteis, Snapdragon 800 e alguma coisa? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você quiser ficar por dentro das novidades de consoles portáteis, se inscreve aqui no canal se não tiver inscrito, clica no sino de notificação, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini e como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.